A partir desse momento, abra sua mente e esqueça tudo o que você aprendeu sobre esse ser celestial. Pois tudo aquilo que lhe contaram sobre Lúcifer até hoje, não passa de uma mera história para a criança dormir. A realidade é ainda pior e mais traumática que os simplórios relatos encontrados na Bíblia. Se você for uma pessoa que não se adapta bem a mudanças, recomendo que não assista essa série, pois o que eu irei lhe contar mudará a forma como você vê o mundo e as pessoas que habitam nele. E se você for um adorador da Bíblia, bem, lamento informar, mas também recomendo que não assista essa série, pois ela não é baseada em histórias adulteradas, criada para te manipular e para te fazer acreditar em um deus assassino, sanguinário e vingativo, fantasiado por homens egocêntricos e sedentos por poder. O Deus que eu sirvo e proclamo é 100% amor. Ele não quer que você tenha medo dele, ele quer somente que você tenha fé nele. Fé essa que o próprio Lúcifer não tinha e foi por isso que ele se rebelou, lembra? Eu te avisei para esquecer tudo o que você aprendeu até hoje. Lúcifer não queria o trono de Deus. Ele se rebelou contra seu Criador, Jesus Cristo, simplesmente por não acreditar que Deus, o Pai Universal proclamado por Jesus, existisse. Resumindo, Lúcifer era ateu. Faça uma reflexão. Você conhece alguma pessoa que é revoltada com a vida que não seja ateu? Lúcifer é o pai da rebeldia, da insubordinação, mas não da mentira. A mentira é oriúna da natureza humana, natureza essa que é uma consequência da rebelião de Lúcifer. Se hoje temos inúmeros ateus no mundo, pessoas revoltadas com Deus, com a igreja, com os pais, com a vida, é graças à semente da dúvida e da rebeldia que Lúcifer plantou há tempos remotos e que foi aceita pelo príncipe planetário Caligaxia, que era o responsável pela administração do nosso planeta. Mas que ao aceitar a rebelião de Lúcifer, tomou para si o posto de Deus de Urântia, sendo Urântia o nome do nosso planeta nos registros celestiais. Nesse momento deve estar acontecendo uma imensa confusão em sua mente, certo? O que esse cara está falando? Como pode isso? Ele é louco, só pode ser! A Bíblia não pode estar errada, ela é a verdade absoluta! As informações que tomarei como base para essa narrativa encontram-se no livro de Urântia, livro esse que considero a Bíblia do século XXI. O meu canal é todo em prol da propagação dessa revelação enviada por Jesus para nos tirar das trevas espirituais que estamos vivendo há milênios. Então se você quiser conhecer mais sobre o livro de Urântia, se inscreva em meu canal e acompanhe os vídeos diários onde eu falo sobre quem é Deus, a história da criação do universo, a criação do nosso planeta Urântia e a história mais completa e mais coerente sobre a vida do nosso Criador Jesus Cristo. Ainda há tempo de desistir e continuar dentro da sua caixinha de faz de conta, porque eu estou só na introdução. Feche esse vídeo agora e volte para a sua vida normal, pois se você continuar daqui em diante, é por sua conta e risco. Os relatos históricos apontam Lúcifer como sendo um querobim, outros como o serafim e até mesmo como um anjo de luz, mas ele não pertence a nenhuma dessas classes. Lúcifer pertence à classe celestial conhecida como Lanonandec Primarium, uma classe criada para trabalhar, dentre outras funções, como administradores soberanos de sistemas estelares locais. A classe Lanonandec é uma categoria próxima à classe dos Melquisedeques. Caso você queira conhecer a história real sobre os Melquisedeques, o link para o vídeo que eu fiz sobre esse assunto está na descrição. Lúcifer era um brilhante filho Lanonandec Primário de Nebadon. Possui experiência de serviço em muitos sistemas estelares, havia sido um alto conselheiro do seu grupo e se destacava pela sua sabedoria, sagacidade e eficiência. Ele não foi o primeiro a ser criado nem por Cristo Micael, muito menos pelo Pai Universal. A confusão que criaram em torno da criação de Lúcifer se dá por uma má interpretação de revelações passadas a nobres e sinceros profetas de outrora. O primeiro ser criado por Cristo Micael em conjunto com a ministra divina, a sua consorte, foi o brilhante Estrela Matutino, que conhecemos como Gabriel. Ele sim é o braço direito de Jesus nos reinos celestiais e ao contrário do que a lenda conta, Gabriel não é arcanjo, ele é um brilhante Estrela Matutino. E sim, os adjetivos atribuídos a Lúcifer, como Estrela d'Alva, Estrela da Manhã, faz parte da confusão que os nobres profetas fizeram com relação à informação que receberam. Brilhante Estrela Matutino não é um adjetivo, mas sim uma classe celestial que pertence a Gabriel e em cada universo criado só há um ser dessa ordem. Lúcifer foi o 37º Lannanandec criado no universo de Nebadon, sendo esse o nome do universo criado por Micael de Nebadon, e que quando indicado pelos Melquisedeques, foi distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre os mais de 700 mil da sua espécie. Vindo de um começo tão magnífico, por meio do mal e do erro abraçou o pecado e agora está numerado como um dos três soberanos de sistema em Nebadon que sucumbiram ao impulso do ego e renderam-se aos sofismos de uma liberdade pessoal esmúria. Mais um erro que os humanos cometem por influência das lendas é de atribuir o termo Diabo a Lúcifer. Quase não há registros sobre a presença dele em nosso planeta, pois ele havia indicado Satã, o seu braço direito e assistente pessoal, para advogar e propagar a sua causa rebelde aqui em Urântia. O termo Diabo é melhor usado quando se refere a Caligáxia, o príncipe planetário deposto de nosso planeta e que pertencia à classe dos Lanonandex secundários e é este mesmo príncipe destronado e desacreditado que certa vez foi chamado de Deus de Urântia. Mas isso é uma história para outro vídeo. Lúcifer não era um ser ascendente como eu e você. Era um filho criado no universo local de Nebadon e era perfeito desde o dia em que foi criado até o dia em que a falta de retidão foi encontrada nele. Lúcifer foi o dirigente executivo de um grande sistema de 607 mundos habitados, sistema esse chamado de Satânia. Essa rebelião afetou para sempre o destino de 37 planetas que tinham um padrão universal pré-estipulado para seguir, mas que por meio dessa insurreição do soberano de Satânia fez com que a comunicação entre as esferas administrativas e também outros planetas mais evoluídos fossem providencialmente cortada, a fim de que esse manifesto rebelde não se espalhasse para outros planetas, influenciando assim outras vidas inocentes para uma causa tão vil, nascida puramente no coração de um ser assumidamente ateu, que não acreditava em um pai universal e considerava Jesus como um tirano, um ditador que a tudo dizia ser a vontade do pai para assim manipular suas criaturas, abusando de seu poder divino de criador. Mas sobre as causas da rebelião de Lúcifer, conversaremos no próximo episódio. Peço carecidamente que você avalie o vídeo, deixe um like ou dislike, e também se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Acha que toda essa história é loucura de minha parte? Uma história criada por mim e sem qualquer fundamento? Que tem coerência e é interessante? Então deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, e vamos descobrir com a ajuda do Espírito da Verdade, que habita em cada um, se essa história é um fato ou é mais uma lenda. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto